E aí galera, beleza? Aqui tá falando o William, tô trazendo o primeiro vlog aqui do canal especial sem inscritos aqui do canal Primeira vez que eu cheguei sem inscritos na minha vida, cara Porque pra quem não sabe, eu já tive vários canais do YouTube E nunca deu certo, inclusive eu tenho no canal secundário, só que eu não vou falar o nome dele aqui Porque ele já é antigo, muito antigo mesmo E esse vídeo aqui vai ser sobre perguntas e respostas que me mandaram lá nos comentários dos meus vídeos Também tem um desafio aí que me mandaram, um, dois, não sei Vou ver agora, vou ler agora as perguntas aqui pra vocês, beleza? Vamos lá Primeira pergunta é do Jack Souza Oliveira, Jackson, né? Meu querido amigo Jackson Quem é você? Onde você mora? E tem quantos anos? Bom, meu nome é William Barbosa, eu tenho um canal aqui no YouTube Troll Games Eu moro em Macapá, Namapá, longe demais do acostumado no Brasil E eu tenho 15 anos, galera, e eu faço aniversário dia 24 De outubro, então vou fazer 16 no final do ano A próxima pergunta é do Arthur Fletcher Você só fará vídeos de gameplay ou também fará outras coisas no seu canal Eu não vou dizer que eu só faço vídeo de gameplay porque eu não tô fazendo gameplay agora, né diabo? Quem? Então, vamos dizer assim Eu vou também trazer as pegadinhas e tal que eu já falei Vou trazer vlogs, tags, essas coisas, entendeu? Não vou focar só num assunto porque o game também pode ser uma coisa muito difícil de trazer Contando com equipamento, computador, processamento, não ter qualidade boa de gravar com PC Então, eu vou ter que também puxar pra outras coisas vários assuntos, entendeu? Puxa daqui o vlog, puxa daqui, não sei lá, um daily vlog, uma tag, sei lá, tudo Então, a gente não vai focar só em games, tá? Nesse canal, mas principalmente nos games Que é uma coisa que eu gosto bastante A próxima pergunta é do Ângelo Júnior Ei, mas e a tampa? Não sei A próxima pergunta é daqui do... 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 louco... doca O que você fez para... O que fez você querer criar o canal? Eu me inspirei assim em, sei lá, me descontrair Não necessariamente subir no YouTube, mas... Sei lá, descontrair, criar conteúdo legal, jogar... É... 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 poder gravar alguma coisa Se produzir alguma coisa Que eu acho bem bacana Que eu acho interessante também trazer E bem legal E também, talvez as pessoas gostem do que eu traga também Não sei, não sabe, não sei Não sei A próxima pergunta é dele de novo Ele perguntou qual YouTuber você se inspira Eu me inspiro aqui no Maginó X11 Galera, pra quem não conhece É um canal bem legal Bem descontraído Bem... muito engraçado Engraçado demais, velho Você não tem noção Coisa de ficar engraçado Eu me inspiro no canal Maginó X11 E no canal Vai Renner Esses dois canais que estão aqui na tela agora Que são os canais que eu mais me inspiro E eu aconselho vocês a assistirem Se vocês quiserem também Mas... O desafio do dia hoje É do MoonChill Nesse especial de 100 inscritos Duvido você jogar uma colher pra cima E pegar do dente Essa é difícil Então vamos lá Vamos cumprir o desafio do cara Então vamos cumprir o desafio aqui do MoonChill Que tá ali de fundo do nosso estúdio O meu estúdio no caso Onde eu gravo os parados do estúdio Só gravo naquela mesa ali Então o desafio a gente é pegar uma colher Jogar pra cima E pegar no dente Ele falou que ia ser difícil de só Então a gente vai tentar aqui galera Beleza? Então vamos lá Vou jogar a colher pra ela cair aqui em cima Se ela cair no chão caiu Então vamos lá Então vamos lá cumprir o desafio do cara Jogar a colher pra cima E pegar no dente 1, 2, 3 Vai filhão Peguei no dente E pegar 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 no dente